O que que dá? Ah! Vou comer que tá nois aqui Vou comer que tá nois aqui Ok, ok, ok Se você США Vai, vai, vai Vai, vai 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 Max Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não pode ser 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 Troca essa merda, filha da puta! Troca essa merda! O pai é que é insano no Gameplay, ó. Uh! Ah, enfiaram aqui, velho. Puta merda. Trocou pra errada, trocou pra errada. Cara, é ele fazer a merda, cara. É ele fazer a merda, eu vou entrar... Mas eu vou entrar com força, hein? Eu te ajudo! Certo! Cause ichon... Eu tenho uma vantagem ainda, porque eu tenho uma vantagem ainda, jogo. Deu vantagem pra esse cara, velho. Eu tenho uma game play aqui, insano, eu quero dar vantagem pra o cara, velho. O jogo não tá batendo, não. O jogo não tá rebolando, velho. Porra! Caralho, cara. Tirou vida ainda, velho. Deijutsu, jogou um Deijutsu. Respeita, jogo, filho da puta. Opa. Ai, ai, eu sabia que era um caldo. Eu sabia. Eu não fudio. Isso assim, o negócio não fudio. Eu vou te proteger. Eu vou te proteger. e aí E aí Tumas e tá tudo lá E aí Porra Obrigada. Ah, tá maluco. Vai se fuder esse filho da puta jogando, cara. Meu Deus, arrombado do caralho, velho. Ah, um papelzinho na boca aqui. Ah, um papelzinho na boca, velho, 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 velho. Mas é agora. É agora, meu filhote. Meu Deus, eu trai o triplo, eu triplo, eu triplo. O jogo do filho da puta. Meu Deus, o cara tava... Ah, o cara tava fudido, mano. Não, não, não. Ainda calaram nem o lugar ali pra dar. Eu tô aquela emocionada no jogo, mas não vai. Não vai, filho da puta! Jogo de merda! Filho da puta. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, cara, era pra tá morto. Era pra tá morto! Era pra tá... Ah, você tá comemorando a vitória, você tá levando no caneco já, velho. Vê como é que é a vida, né? É pra ver como é que é a vida. Filho da puta, sempre salva, cara. Mas sempre salva o cara, velho. Sempre salva, velho. Ah, tá que speedud. Ah, é pra mim lá. Ah, tá de river. Ah, hum... Ah, hum, hum... Não é possível velho Não é possível É possível Salvar tanto Vamos pai 5x3 Moimôzinho acreditou no pai Moimôzinho acreditou no pai